muito bem vindos a mais um vídeo da campanha 15 é agora é a parte de kit tem 49 resultados divididos em três páginas eu vou começar para não ficar um vídeo muito grande tá certo vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí terminou muito obrigado por assistir te encontro no próximo vídeo dessa campanha até mais